Bem-vindos sejam todos meus amados irmãos, mais uma pérola da graça, o tema desta pérola da graça é Acentuadamente Religiosos, eu estava cá conversando com os meus botões e perguntando Por que é que muitas coisas acontecem num país, num estado, numa família? E comecei então a ver como o povo judeu era cometido de pragas, de castigos, de perdas E eu comecei a notar que as nações em que passavam por essas tragédias Ou que eram acometidos dessas doenças, dessas repreensões por parte de Deus Eram as nações que na sua maioria das suas práticas eram idólatras E outras viviam em cultuar outros deuses Nós vemos países, por exemplo, na África Há muitos lugares em que doenças se proliferam Há fome, há abandono social E quando você olha para a cultura religiosa desse povo Você vê que é um povo entregue a idolatria, a magia, a voodoo A todas essas práticas adoram outros deuses Era assim os povos antigos Era assim com o povo de Israel em que Deus repreendia várias vezes Foi assim nos dias de Paulo E é assim também nos nossos dias Nós vivemos num país de uma idolatria muito grande E quando se tentou melhorar um pouco A religião evangélica se entregou a um ocultismo A um paganismo A um Deus estranho Eu vou ser sincero Eu era extremamente pagão Quando eu entrei para dentro da igreja evangélica Porque foi ali dentro que eu vi os maiores paganismos Cultuando aquilo em que Deus vê como profano Eu não cultuava a Deus O meu culto não era racional Era uma idolatria ao púlpito Idolatria ao pastor Que me fazia querer O que Deus jamais tinha para mim Porque você sabe Gera uma disputa de posição Todo mundo quer ser alguma coisa Então A história se repete E um povo que deveria usufruir Daquilo que Paulo disse Reinar em vida Vive aí Debaixo De uma repreensão Muito grande Porque ignoram a graça de Deus Eu quero usar um texto De Paulo Em Atos capítulo 16 Eu vou ler até o versículo 23 A história se repete Olha o que que disse Enquanto Paulo os esperava em Atenas O seu espírito se revoltava em face A idolatria dominante na cidade Então diz que quando Paulo esperava alguns irmãos Diz que o espírito dele Se revoltava em face a idolatria dominante na cidade A cidade de Atenas estava entregue a uma idolatria dominante Mas olha o relato Versículo 17 Por isso ele dissertava na sinagoga Entre os judeus e os gentios piedosos Também na praça todos os dias E entre os que se encontravam ali Quando Paulo viu que a idolatria era dominante Ele começou então A falar do evangelho da graça de Deus Depois diz um versículo de número 18 E alguns dos filósofos e picureus e estoicos Contendiam com ele Havendo quem perguntasse Olha quando Paulo começou a falar da graça de Deus Os filósofos gregos Começaram a contender com ele E havendo até quem perguntasse O que quer dizer esse tagarela? Olha como que chamavam o que Paulo pregava de evangelho Chamavam Paulo de tagarela Depois disseram E outros Parece pregador de estranhos deuses Por quê? Porque ele pregava a Jesus e a ressurreição Era estranho isto Como ainda é estranho Nesse país De duzentos e poucos milhões de habitantes É estranho É estranho Dizer a uma pessoa Que nós estamos debaixo da graça de Cristo Pasmem Pasmem Grande maioria Hoje da graça de Deus É que estão despertando Por quê? Porque a idolatria é dominante neste país E olha Eu tenho dito isto em minhas mensagens Eles saíram Do padrinho Do padim Como diz Na língua cultural Do padim Padicícero E voltaram a adorar os apóstolos da nova era Existe um apóstolo aí agora Lá de São Paulo Se é que pode chamar de apóstolo Tá? Existe um homem Lá em São Paulo Que está vendendo Feijão A mil reais Uia Que se já não dá para fazer Uma feijoada Com um saco de feijão De cinco De um quilo Você imagina Um caroço A mil reais O pior não é Ele vender o feijão A mil O pior É saber Que ele já vendeu Quase duzentos quilos Como que consegue Pessoas comprarem Feijão A mil reais Por quê? Porque a idolatria É dominante E quando você vem Pregando A doutrina Da graça De Deus A reação é essa É que nós somos Pagarelas Pregador De estranhos Deuses Porque nós pregamos A Jesus E a ressurreição Foi a reação Dos filósofos Gregos Dos sábios Da época Os sábios Estavam dizendo Que o que Paulo pregava Parecia ser Que Paulo Era um pregador De estranhos Deuses Depois diz No versículo De número Dezenove Então Tomando-o Consigo Pegaram Paulo Levaram Com eles Levaram Ao aerópago Dizendo Poderemos Saber Que nova Doutrina Esta Que ensinas Então eles Tiveram Uma curiosidade Queriam Saber Que nova Doutrina Era esta Em que Paulo Estava pregando Depois Ele diz No versículo 20 Posto Olha o que Os sábios Estavam dizendo A Paulo Posto Que nos Trazem As ouvidos Coisas Estranhas Queremos Saber O que Vem Ser A isso Por que É que O que Paulo Pregava Soava Estranho Porque É o que Se ouviu A vida Inteira Deixe-me Atentar A um Detalhe Aqui Porque Quando Eu falo Isso Eles Me chamam De Tagarela Eu falei Em off Aqui Com os Irmãos Eu falava Assim Antigamente Senhor Cobre A minha Esposa Com teu Sangue Cobrir O que É só Se for Com teu Destrinchar Você E você Espirrar Sangue Nela Só Se você Estiver Dirigindo Com ela Na avenida Brasil E o carro Bater Ela fica Viva E eu Cubro Ela Com teu Sangue Porque Deus Não tem Sangue Amado Deus Deus É Espírito Não Tem Sangue Para Passar Em Ninguém O Sangue Já Desceu Lá Naquele Madeiro Ah E quando Fala Isto Choca Claro Parece Estranho Aos Ouvidos Porque Ouvimos A vida Inteira Na Idolatria Religiosa Senhor Cobre A tua Filha Com teu Sangue Senhor Só O teu Sangue Senhor Passa Do teu Sangue Na minha Vida Já Passou Meu Amado A não Ser Que Você Quer Crucificá-lo De novo Que Ele Se Revista De Carne De Novo Que Ele Passa Pela Via Cruz De Novo Que Ele Vá Diante De Um Outro Rei Agora Que Ele Vá Diante O Supremo Tribunal Federal De Novo E O Crucifiquem De Novo E Ele Derrame O Sangue Sobre A Sua Vida Então Quando Você Diz Essas Estava Acontecendo Posto Que Nos Trazes Ouvidos Coisas Estranhas Queremos Saber O Que Vem Ser Isso 21 21 Pois Todos Os Dias Apenas E Os Estrangeiros Residentes De Outra Coisa Não Cuidavam Se Não Dizer Ou Ouvir As Últimas Novidades Então Diz O Versículo De Número 22 Então No Meio Dos Sábios Dos Gregos Estóicos E Picureus Disse Paulo Levantando-se No Meio Do Aerópago Disse Senhores Atenienses Em Tudo Não É Em Alguma Coisa Em Tudo Vos Vejo Acentuadamente Religiosos Senhores Parte Dos Brasileiros Protestantes Em 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 Tudo Eu Vejo Vocês Acentuadamente Religiosos Infelizmente Este é É o É o Eu Vejo É o Que Eu Via E É o Que Eu Vivia E Não É o Nosso Desejo Menosprezar E Diminuir Ninguém Muito Pelo 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 Contrário Estamos Aqui Para Trazer Esclarecimento Para Que Vocês Deixem Esta Idolatria Em Tudo Vos Vejo Acentuadamente Religiosos Ponto e Vígula Segundo Volta Em Miguel Senão Ele fica Sabido Por Que Paulo Afirmou Que Eles Eram Acentuadamente Religiosos O Que Paulo Detectou 23 23 Coloca aí Porque Passando E Observando Os Objetos De Vosso Culto Parou Pronto Você Quer Saber Se Uma Comunidade Um Grupo De Pessoas Uma Chamada Igreja Um Estado Um País É Acentuadamente Religiosos Quer É Só Ver Os Objetos De Culto Deles E Você Sacode Mas No Católico Cai O pé De Coelho O Jogo Do Bicho Não No Crente É Pior No Crente Cai É A Tua Linha Setu Uma Benção O Caroço De Feijão A Máscara Ungida O Gel Ungido O Trevo De Quatro Folhas A Garrafa Com Água A Mãozinha O Tijolo O O Quissuco A Fronha São Olha Olha Meu Amado Porque Passando E Observando Os Objetos Do Vosso Culto Que é Isso Aí Estou Indo Para Igreja Ué Mas Você Está Indo Para Igreja Isto Aí Não É Macum Bogelio Não Isto Aqui É O Óleo Ungido Não Amado Isto É Um Objeto Do Seu Culto Você É Acentuadamente Religioso E Amados Como Usufruir Da Cura Se A Pessoa Vive Uma Idolatria Como Usufruir Da Paz Se A Pessoa Vive Nesse Paganismo Como Que Uma Pessoa Pode Ver Cristo Agir Se Ela Nega O Sacrifício Dele Como Que Uma Pessoa Pode Dizer Eu Sou Próspera Se Ela Vive De Baixo Desta Idolatria Olha 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 Encontrei Também Um altar No qual Está Escrito Ao Deus Desconhecido Mas Como Desconhecido Olha Então Deus Adorado Sem Ser Conhecido Porque Ele Disse Pois Esse Que Adorai Sem Conhecer Ah Meu Deus Quando Eu Lembro Disso Chega Me Dá Até Uma Coce Parece Que Eu Comi Quibica Nossa senhora Gente Era Exatamente Isso Que Nós Fazíamos Adorávamos Sem Conhecer Tu Te Lembras Tu Achava Que Deus Ia Soltar A Mão Porque Você Errou Na Conta Você Tinha Que Dá 10% 11 Reais E 37 Centavos Você Deu 11 Reais E 35 Errei 2 Centavos Deus Vai Soltar A mão Adorando Sem Conhecer Servindo A Deus Com Maquininhas Com Contabilidade Quantas Vezes Eu Pensei Que Deus Ia Soltar A Mão Em Mim Que Eu Perdi A Minha Salvação Que Eu Perdi O Culto De Consagração Quantas E Quantas Vezes A Minha Mulher Via Chegar Com Olho Arregalado Que Eu Perdi O Culto De Ceia Quando Eu Cheguei O Elemento Já Tinha Passado Ela Gritava Esse Não Dorme Hoje Meu Deus Acentuadamente Religioso Adorando Pois Esse Que Adorar E Sem Conhecer É Precisamente Aquele Que Eu Vos Anuncio Esse Que Esse Povo Adora Sem Conhecer É Precisamente Esse Que Os Pregadores Do Evangelho Anunciam Que O Cristo Padeceu Pelo Pecado Do Povo Que Estava Lá Nós Que Nascemos Depois Da Cruz Já Nascemos Sem Pecados Perfeitos Reconciliados Não Não Temo Altar Humano Ele Se Ofereceu Uma Única Vez Por Nós Não Lembra Mais De Pecados De Ninguém Não Impulta Pecado Em Ninguém Nos Reconciliou Com Ele Estamos Seguros Tranquilos E Sem Temor Do Mal Este É O Cristo Ressuscitado Que Nós Anunciamos Este Tem Compromisso Com A Tua Vida Este Garante Que Ele É O Teu Escudo Teu Galardão Sem Barganha Sem Oferecer Nada Em Troca Não Quer O Teu Sacrifício Se Maria O Dele Amados Observa-se Que Na Reunião Desse Povo Tem Mais Oferenda Do Que Culto Racional Oferenda Uma Vez Por Mês Oferenda Todos Os Cultos Se Você Entra Num Lugar Desse Todos Os Cultos Tem Pedição De Dinheiro De Trinta Quarenta Minuto Deus Mamon Está Estabelecido É Pede Daqui É Pede Dali Toma Dali Toma Daqui E Você Pode Reparar Que Nunca Tem Dinheiro Estão Sempre No Vermelho Nós Não Temos Objetos De Culto Nós Não Podemos Permitir Paganismo Na Nossa Liturgia Não Tem Palavras Persuasivas A Nossa Liturgia Consiste Apenas No Evangelho Em Trazer A Clareza Em Denunciar O Engano E Promover A Fé Que É Dos Eleitos Essa Essência De Uma Pregação Da Graça De Deus O Irmão Me Disse Qual É Essência Das Suas Pregações Primeiro Esclarecer A Doutrina Da Graça No Meio Da Mensagem Eu Denuncio O Engano No Final Da Mensagem Eu Promovo A Fé Isso É Essência Da Minha Pregação Primeiro Eu Mostro A Graça De Deus Depois Eu Denuncio O Cão O Erro O Engano E No Final Para que Isso Não Vire Uma Sala De Aula Com Palestra Eu Promovo A Sua Fé Te Encorajando A Acreditar Que Em Cristo Tu Pode Todas As Coisas Então A nossa liturgia Esclarece Traz luz ao texto Traz verdade Traz revelação Não tem palavra persuasiva Para gerar idolatria a homem Tem uma palavra de sabedoria Para exaltar a Cristo Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios No capítulo de número 2 Versículo 4 Ele disse A minha palavra E a minha pregação Olha a essência Não consistir em linguagem persuasiva De sabedoria Linguagem persuasiva Mas em demonstração do Espírito E de poder 5 Para que a vossa fé Não se apoiasse em sabedoria humana E sim No poder de Deus Muita linguagem De Persuasão É uma estratégia De comunicação Que consiste Em utilizar Recursos Emocionais Muitas das vezes Ou simbólicos Para convencer Os incautos A aceitar A ideia De quem está falando Isto é uma palavra persuasiva Que é te fazer acreditar Por meio de um De um copo d'água Ou por meio de qualquer Situação Que você aceite Aquilo que eu estou Lhe oferecendo Como verdade Só que isto é Gerar idolatria Gerar paganismo E o povo Que deveria Estar aí Reinando em vida Anda sofrendo Na bancarrota Com profecias Que a terra Vai ficar escura Uma mulher Mandou um áudio Para mim Gritando Terra Eu disse Peraí Minha senhora Eis vaso Que a terra Vai ficar escura Só se for a terra Da tua casa A minha está Clara Minha tem a luz Do evangelho Minha amada Se eu vou ficar Em trevas Nunca Não existe isso Isto é macumba Rogério Isto é feitiçaria Quem acredita Nessas coisas É que tem a mente Sabe Deixa se levar Por essas coisas E está com medo Está vivendo Debaixo Dessas idolatrias Não conhece A verdade Do evangelho Paulo disse Vocês São acentuadamente Religiosos Eu digo Vocês são Acentuadamente Religiosos Teve um que disse Que Jesus ia voltar Dia quanto Miguel? Dia 8 de abril Aí parece Que Jesus não veio Que estava sem álcool Em gel Ele falou Vai vir dia 15 Aí dia 15 De abril Jesus não tinha máscara Voltou Porque estava Em quarentena Ele falou Vai vir dia 17 De Nissan Aí a Nissan Não fabricou Os carros Porque também Estava em quarentena Agora vai vir dia 8 De maio Terra em trevas Tudo isto É o engano Religioso Na vida das pessoas Com Com Elementos Ungidos Consagrados Com objetos De culto Com palavra Persuasiva E nós não temos Nada disso Nosso culto É racional Olha o que que disse Romanos 12 É um clássico Que você conhece Romanos 12 Versículo 1 e 2 Rogo-vos Pois irmãos Pela misericórdia De Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício Vivo Santo E agradável E agradável a Deus É o teu corpo É o teu corpo Então este é O verdadeiro culto A Deus Quando você se apresenta Com o teu corpo Por sacrifício vivo Não é mais os animais mortos Não é mais o templo Lá em Jerusalém É o teu corpo Por sacrifício vivo E ele diz Santo e agradável a Deus Este é o vosso culto O racional É o culto Com entendimento Não tem objetos De culto Qual é o objeto Do culto Em graça A tua mente Sim ou não? Se é racional É aqui Não é o copo d'água Não é a fita Isso não existe Em graça E a pessoa me diz Mas eu vejo o senhor Próspero Mas eu não tenho nada Meu carro velho Eu tenho que empurrar Minha casa não é chique Não é elegante Minha mulher Que é uma sereia Uma deusa Mas também Tinha que ter alguma coisa Que me agradasse Né? Mas o senhor É alegre O senhor é feliz O senhor não parece Que tem 55 anos Abençoado Eu estou vivendo Em prosperidade Porque eu vivo O que o evangelho diz Eu não vivo Em paganismo Eu não vivo Em idolatria É meu direito Usufruir de saúde É meu direito Usufruir de alegria É meu direito Reinar em vida E viver em perfeita vitória Agora o povo Quer viver em paganismo Quer viver em idolatria Anda com a mente Golpeada Triste Desesperado E não ver O agir de Deus Na vida deles Então o nosso culto É racional Então quando você Entende isto aqui Aí você deixa De ser um religioso Você começa Deus agir Tem uma senhora Uma irmã nossa Lá de Minas Gerais Ela disse Estou colocando A laje da minha casa Eu disse Que bênção É mesmo Mas é uma bênção O senhor pode não acreditar Mas eu passei Anos dentro da igreja Dando dízimo E não conseguia Colocar uma laje Porque toda hora É um voto É isso É aquilo E faz Eu nunca via dinheiro Eu estou acompanhando O senhor Quase dois anos Em graça Estou terminando De colocar a laje Da minha casa Por quê? Porque a pessoa Começa a reinar em vida Ela sai do paganismo Ela não vai contra Cristo Ela não anula A graça de Deus Ela deixa de ser Acentuadamente religiosa E eu termino esta pérola Com Romanos Capítulo 7 Versículo de número 6 Olha o que Paulo diz Agora porém Presos da lei Hã? Coloca lá para mim Para eles verem Miguel Agora porém Libertados da lei Olha quantos anos Paulo disse Que o povo Estava libertados da lei E eles não entenderam Isso ainda Agora porém Libertados da lei Estamos mortos Para aquilo Que estávamos sujeitos A obrigatoriedade Da lei de Moisés Aos paganismos Aos rituais E as ordenanças Paulo disse Estamos mortos Para isso De modo Que servimos Em novidade De espírito E não Na caducidade Da letra Servir Em novidade De espírito É isso Que o Evangelho Da graça Tem para você Que me ouve Pela primeira vez Não tenha medo Uma senhora Me diz Eu estou com medo De aceitar Esta nova doutrina Ela não é nova Ela está aqui Há quase Dois mil anos Novo São esses Paganismos Que as pessoas fazem Feijão Três dias De trevas Colocando medo Já deixa isto Para a mídia Para os políticos Eles já estão colocando Medo suficiente No povo Você Abra a sua mente Para o Evangelho Da graça de Deus E venha Desfrutar Desta novidade De vida Assim é Assim é Amém 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 Obrigado.